E aí meus amigos do canal New Street Games, tudo bem com vocês? Bom, ontem a gente levantou aquela enquete no vídeo a respeito de qual console era melhor, Super Nintendo ou Mega Drive. Na verdade eu acho que esse título estava um pouco errado, eu deveria ter perguntado qual videogame você gosta mais, né? Porque essa questão de melhor é muito relativo, depende, né? Eu acho que o que importa realmente é aquele que fez a nossa infância, a nossa adolescência, o que a gente tem mais nostalgia por ele, independente se é melhor ou não, né? Mas vamos lá ver quais foram os comentários, e eu fiz aqui uma tabelinha pra ir marcando, e vamos ver quem que vai ganhar essa parada, na preferência dos amigos do canal New Street Games. O primeiro a chegar aqui nos comentários foi o VGN, que chegou correndo 23 horas atrás, então foi logo depois que colocou o vídeo, ele cheguei e deu o primeiro like. Só que ele não falou aqui qual era o videogame preferido dele. Vamos lá pro Ronyster. Eu tinha os dois, e cada um com sua melhor opção, amo os dois. Aí vamos ver aqui, eu falei mais alguma coisa pra ele aqui. Ok, voto para os dois, né? Então vamos marcar aqui, um voto pro Super Nintendo e um voto pro Mega Drive. Depois, nosso querido Tok Tok Games. Eita, difícil escolher, mano. Você pode escolher os dois. Aí, eu também falei assim, beleza. Pode, pode escolher os dois. Então, mais um voto pro Super Nintendo e mais um voto pro Mega Drive. Meu querido amigo Valério de Vito, eu sempre tive o SNES, mas jogava o Mega Drive do meu amigo, mas eu sempre curtia mais os exclusivos de SNES. Então, é, voto pra Super Nintendo. Gissamuka, Gissamuka, fanfarrão, engraçadinho, falou Poli Station. Aí, eu perguntei pra ele assim, mas entre esses dois. Aí, ele pegou e não falou nada também. Aí, eu falei, então eu vou deixar o voto em branco. O voto vai pra quem tá ganhando. O voto vai pra quem tá ganhando, então o Super Nintendo ganhou mais um voto. Vamos descendo aqui. De volta para o passado, meu amigo. Faz parte, inclusive, do nosso grupo de WhatsApp. Os dois, pra mim, têm suas particularidades. Amo os dois. Olha que legal. Mais um voto pro SNES e um voto pro Mega Drive. Vamos lá. Grande Dupa Arroz. O Super Nintendo marcou a minha vida. Mega Drive e o meu coração. Sou uma dupla perfeita, igual arroz e feijão. Letra do amor. Olha, ainda até rimou, hein, Edu Barros. Mais um voto pra cada um, então. Vamos lá. O placar, por enquanto, tá assim, ó. Olha lá. Super Nintendo, com seis votos, né? E Mega Drive, com quatro votos. Eu acho que eu devo fazer um risquinho no meio, né? Pra poder... É... Ficar de cinco em cinco, né? Max do Voyage. Olha que legal. Novo inscrito do canal, Max do Voyage. New, meu humilde joinha aqui sempre. Aí... Também não deu o voto, mas... Beleza. Márcio José de Paula já chegou e arrebentou dizendo... Sega! Então, é voto pro Mega Drive. Canal Retro Games. Já que é para ser sincero, eu joguei muito Super Nintendo e muito pouco Mega Drive. Então, o SNES tem um carinho todo especial no meu coração. Dá um like. Um grande abraço pra vocês aí que estão comentando. Tá? Então, foi voto pro SNES. Grande VGN Games. Aqui ele dá o voto dele, ó. Joguei os dois naquele tempo. Sempre na casa de parentes ou amigos, pois não tinha os meus. E confesso pra você, gosto muito do Mega Drive. Mas o Super Nintendo tem algo que desperta mesmo a paixão da infância. Olha que legal, hein? Então, mais um voto pro Super Nintendo do nosso querido VGN Games. Olha quem chegou aqui, ó. Luquinha GM. Muito topo seus vídeos, meu amigo. Que legal. São só relíquias. Aí eu perguntei pra ele aqui, ó. Valeu, Luquinha. Me diz qual é melhor. Os dois são bons. Não tem como. Aí eu falei, beleza. Voto pros dois, então. Então, vamos lá. Um voto pro SNES. E um voto pro Mega. O grande Van Klee. Bezerra. Do canal Gamer também. Também não deu voto dele aqui. Porque ele, lógico, obviamente escreveu ali polêmica. E não deu voto pra ninguém. David Pacheco. Pra mim é simples. Do Mega Drive é tranquilo fazer um top 10. Já do Super Nintendo é muito complicado. Então, pela qualidade e quantidade respectivos, o Super Nintendo é melhor. Beleza. Vamos marcar um voto pro Super Nintendo. Eu não vou comentar na hora. Eu até pensei. Eu vou comentar essas respostas. Mas eu acho que todo mundo tem sua opinião. Todo mundo tem o direito de ter sua opinião. Eu também gosto dos dois. Mas eu tenho uma quedinha pro Super Nintendo também. Mas o Mega Drive tá no coração. Então eu não sei o que eu faço. Xanfroni. Eu curto os dois. Grande amigo. Ambos tem grandes jogos. Sou gamer. Gosto dos jogos sem preconceito. Aí eu falei. Beleza. Então eu acho que o Xanfroni ali, pelo que ele falou. O ideal seria a gente colocar voto pros dois, né? Porque se ele gosta dos dois. CDX Games. O nosso querido Euripides Quadros. Que alterou o nome do canal dele pra CDX Games. Ficou um nome bem bacana, né? Eu sou mais nintendista do que ceguista. Mas se tem algo que devemos respeitar na SEGA. Era sua criatividade pra criar jogos incríveis como Sonic, Alex Kid, trilogia Streets of the Raid Golden Axe. Entre outros. Sempre serei mais nintendista. Tanto nos 8 quanto 16 bits. Mas respeito e admiração pela SEGA. Continua. Aí eu coloquei que era voto pros dois, né? Uma. Voto pro Super Nintendo. Voto pro Mega. Grande amigo Patrick Rony. Poxa, eu gosto dos dois. Mas o principal na época foi o SNES. Beleza, grande Patrick. Falou, tá mandado. Voto pro SNES. Aí aqui, Rodrigo Rocha. Olá, Fernando. Realmente é uma briga. Eu tive o primeiro Mega Drive. Adorava Sonic e Thor, Johnny, Hurley. Demorei a ter o Super Nintendo. Só jogava na casa de amigos. Juntei dinheiro, vendi meu Mega pra um vizinho e comprei um Super Nintendo. Que era caro na época. Voto no Super Nintendo. O meu jogo preferido é o Mario RPG. Muito bom jogo. Olha que bacana. Um grande abraço pra você também. Mais um voto pro Super Nintendo. Bom, então, aqui, ó. O nosso resultado parcial são ali 14 votos pro Super Nintendo e 8 votos pro Mega Drive, né? Não é uma lavada não, hein? Não tá tão diferente, não. Grande Alexandre Moreira. Polêmica das bravas. Eu tive um Super Nintendo, mas jogava o Mega Drive na casa do meu primo. Em termos de velocidade, em certas ocasiões, com muitos espais na tela, o Super Nintendo apresentava slowdown, que não é perceptível no Mega. Isso é explicado pela frequência de CPU, papapá, papapá. A Nintendo já sabia dessa limitação. O projeto do Super Nintendo incluiu barramentos extras pros chips, os cartuchos que usam chips especiais. Resumindo, o Super Nintendo foi projetado pra trabalhar em conjunto com outros mini-processadores e tal. Bom, quem quiser ver inteiro o que ele escreveu aqui, porque ele deu uma aula de Mega Drive Super Nintendo aqui, a respeito de cores, simultâneos, mods 7 e tudo mais, né? Mas, com certeza, ele votou no Super Nintendo pra não ficar muito cumprido. Eu peço que vocês leiam aí, tá? É bem interessante o que ele escreveu. Depois eu vou passar pra você, meu amigo... Deixa eu voltar aqui. Alexandre Moreira. Um vídeo que eu vi de um cara que entende muito, muito, muito de processadores, esse negócio de clock aí, não tem tanto a ver quanto você tá pensando não, viu? Por mais que esteja dizendo aqui que o Super Nintendo é 3,58 e o Mega Drive 7,68, eu acho que no fim das contas eles são bem equilibrados, tá? Porque um trabalha de uma maneira e o outro trabalha de outra maneira. E no fim das contas eles acabam ficando bem equilibrados os dois, tá? Daí eu vou passar o vídeo pra vocês verem como que é bem interessante. É um cara que faz umas hacks nervosas, mesmo em cenário mundial aí de Super Nintendo, é um cara que manja tudo. Aquele cara que muda cores de jogos e tudo mais. O cara é 10, o cara é um gênio. Diego Liucci. Bom, eu marquei o voto do Alexandre Moreira e Diego Liucci. Meu grande amigo Diego. Difícil, hein? Mas, se precisar escolher um, seria o Super Nintendo. Até porque foi o que eu tive mais contato. Lenda de Zelda e Chrono Trigger estão entre os melhores jogos que eu já joguei. Grande abraço, meu amigo. Meu amigo Diego Liucci. Obrigado por dar o seu voto. Cuida bem do meu Chrono Trigger aí, hein? Ha ha ha! Ó, o Dr. Nintendo, o Dr. Mario do coleção Nintendo, escreveu Punch Out. Quando ele escreveu Punch Out, mais ou menos eu já presumi que o voto dele era pro Super Nintendo. E lá pra baixo ele confirmou o voto. Então, já vamos computar o voto pro Super Nintendo aqui. Maurício de Carvalho. Ganhei o Super Nintendo na minha infância do meu pai. O Mega que eu tenho é o Gênesis, que comprei recentemente. Prefiro o Super Nintendo pela nostalgia. Beleza. E aqui o Super Nintendo começa a sair na frente, né? Selecto Gamer. Meu grande amigo Fabiano Uramesh. Olha que legal aqui a participação dele. Eu sempre tive o Mega Drive na infância, mas também tive o Super Nintendo. O Mega Drive tem as melhores versões de Mortal Kombat. É mais fluido na minha opinião. Fora que o controle de seis botões é feito pra isso. Já o Street Fighter 2 é melhor no Super Nintendo com vozes audíveis. Bom, eu gosto dos dois consoles. Na minha opinião, nenhum é melhor que o outro. Apenas diferente. Like pra fortalecer. Acho que o Seleto acabou fazendo aquilo que eu falei que eu deveria ter feito. Eu deveria ter perguntado qual o pessoal gostava mais e não qual era a melhor. Bom, mas é errar. É humano, né? Eu tô pedindo perdão pra vocês aqui. Aí o Chanfroni aqui. Ele não tinha colocado a resposta lá em cima, né? Aí ele falou... Então, voto pros dois. Pela qualidade dos dois jogos principais, né? A coleção Nintendo aqui confirmou o voto que era Super Nintendo. Já computei. O canal Jogo ao Vivo do meu amigo, grande amigo do canal Jogo ao Vivo. Eu costumo dizer que gosto de ambos. Mesmo tanto. Porém, o Mega Drive eu tive primeiro. E tem muitas lembranças nostálgicas de uma época em que eu jogava com meu irmão e o nosso amigo. Super Nintendo veio depois. A jogatina continuou. Foi incrível também. Porém, a época da minha vida que mais deixou marcas foi a época do Megão. É isso que eu tô falando, cara. É a tua experiência com o videogame, né? Gabo Cruz. Grande amigo Gabo Cruz. Boa tarde, amigo. A briga é realmente super acirrada. Porém, na minha opinião, o melhor não só em matéria de Nintendo cego. O melhor console dependente da marca é aquele que faz nossas horas de lazer. As melhores e mais inesquecíveis. Aí, ele falou. Vamos de empate. Então, um voto pra cada um. O grande amigo Gabo Cruz. Agora, o nosso último comentário. Luciano Aurélio. O melhor na época era aquele que te divertia e que você tinha acesso. Hoje, é aquele que te traz melhores lembranças. Ambos são maravilhosos. Tive o Super Nintendo primeiro, mas o primeiro de 16 bits que eu vi e me apaixonei foi o Mega Drive. A guerra da SEGA e Nintendo foi maravilhosa e quem ganhávamos éramos nós, consumidores. O primeiro porte de Street Fighter ajudou a sacramentar aquilo que já estava encaminhado. Ainda bem que hoje não preciso escolher, tenho ambos. Olha que legal. Vamos computar um voto pra cada um aqui pra gente fechar essa parada. Bom, vamos contar aqui. Foram 22 votos, se eu não tiver comido barriga ali, foram 22 votos pro Super Nintendo. E foram 13 votos pro Mega Drive. No final das contas, é mais ou menos aquilo que eu já previa e que tá ali nos comentários. Não existe console melhor ou pior. Existe aquele que você tem mais saudade, aquele que te trouxe as melhores experiências. É por isso que essa briga que existe hoje em dia é tão imbecil. Porque o melhor console é aquele que você tem, não é? Não teve ninguém aqui nos comentários que falou assim Ah, eu jogava Mega Drive, mas eu queria mesmo era ter um Super Nintendo. Não, o cara que pensava assim, ele trocou o Mega Drive. Quantas pessoas deram um Mega Drive com dois controles e meia dúzia de cartuchos pra pegar um Super Nintendo. Eu vi isso acontecer. Não é fábula. Acontecia isso na locadora. Eu mesmo dei um Super Nintendo na caixa com um controle e uma fita do Mario e peguei na troca um Mega Drive com um monte de cartucho. Um monte de cartucho. Porque realmente o Super Nintendo era um pouco mais caro. Mas também tinha meninos na locadora lá que adoravam Mega Drive e entravam em qualquer briga. Então no final das contas, o melhor videogame, meus amigos queridos do canal New Street Games é aquele que te faz feliz, aquele que te deu grandes aventuras, tempos maravilhosos, aquele que você jogou pro seu irmão. Então, como o meu querido João Roberto, que tava falando no áudio aqui pra mim, que conheceu uma mulher que virava Sonic de baixo pra cima, tudo quanto é jogo da SEGA, ela terminava. Esse é o objetivo da gente, né? Não é descobrir qual é melhor, qual é ter os melhores gráficos, qual tem os melhores jogos exclusivos, mas aquele que te fez feliz, que te deu bastante alegria e que te trouxe até aqui. Hoje a gente tem tantos videogames, mas cada um mora aqui no nosso coração. Um grande abraço pra vocês. Espero que vocês tenham conseguido chegar até o final desse vídeo, porque foi longo e cansativo. Eu tô muito contente com a presença de todos. Agradeço de coração por cada comentário aqui, cada pessoa que entrou e disponibilizou um tempinho pra poder escrever pra gente fazer essa brincadeira, beleza? Se você tiver algum comentário extra pra fazer, pode fazer, eu vou continuar respondendo. Se você quiser nos dar uma ideia de um próximo vídeo também, vou ficar muito feliz, tá bom? E caso alguém tenha interesse de entrar no nosso chat privado, fechado do canal aqui, é só deixar aí nos comentários também que a gente dá um jeito de adicionar lá, beleza? Um grande abraço pra todos vocês, meus amigos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!